Oi meus amores, hoje é o dia que a Sábia vai voar de helicóptero, então estou aqui na Burre, no Teixe, e hoje vou levar vocês para conhecer os Alpes, eu vou dar uma volta para os Alpes e vou levar vocês comigo. Ó gente, aqui na frente é a partida, então a próxima que vai voar sou eu, estou muito ansiosa. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau. Tchau, 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 tchau. Tchau. Wow. Tchau. 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 Tchau.